Quantas vezes você já tentou emagrecer? Quantas vezes você conseguiu emagrecer, mas depois voltou a engordar? Isso acontece, e muito. Para manter o peso, você não pode abandonar o pensamento de ação. Os seus pensamentos, os seus comportamentos, eles não podem entrar em modo manutenção. Porque se ele entra em modo manutenção, você começa a acreditar que para você não vai haver mais reganha de peso. Então você começa a deixar de fazer o que você fazia antes. E às vezes você nem percebe esses seus comportamentos. Mas um pouquinho aqui, um pouquinho lá, um pouquinho ali, isso aí vai aumentando, vai tendo aquelas consequências negativas no seu corpo. Você começa a ter um reganho de peso e quando você menos espera, está lá 10, 15 quilos. Às vezes você até recupera todo o peso que você emagreceu. E a culpa não foi do profissional. A culpa não foi da dieta que você fez. A culpa não foi do procedimento que você fez. A culpa foi dos seus comportamentos. Porque para manter um resultado, você precisa manter os comportamentos. E é isso que você precisa entender. Para viver um emagrecimento de forma definitiva, você tem que se reprogramar. Você tem que realmente se transformar. Você tem que, de fato, mudar o seu relacionamento com a comida. Você tem que mudar o seu comportamento diante das situações. Você tem que aprender a parar de comer as suas emoções. A primeira coisa que você tem que entender é que quando o problema não for fome, comer não é a solução. Você não tem mais 7 anos para comer, para fazer, tudo do jeito que você quer. Eu tenho certeza que não é todos os dias que você acorda com ânimo para ir trabalhar. De acordar e tomar aquele banho gelado. Às vezes você nem dormiu muito bem durante a noite. E vai e pega a condução e vai para o trabalho. E passa aquele dia estressante. E pega a condução de novo para voltar. E às vezes até vai para a faculdade e tudo mais. Aquela agitação. Eu tenho certeza que tem dias que você não quer fazer nada disso. Mas você precisa fazer. Por quê? É uma responsabilidade. Então, uma vez que você passa pelo processo de emagrecimento. Para manter o resultado, você precisa manter a disciplina. Ninguém nasce disciplinado. Disciplina é algo que você vai conquistando com a constância. Não importa se foi perfeito. O bom não pode ser inimigo do ótimo. Muitas vezes você pode até dizer. Mas eu não tenho tempo de fazer uma hora de academia. Mas eu tenho certeza que se você fizer 15 minutos por dia, já vai fazer uma diferença. Por que é que várias pessoas conseguem fazer várias coisas durante o dia e você não? Falta planejamento. E aí Obrigado.